Essas são imagens ao vivo, são imagens ao vivo do nosso Moblink, do cemitério da Consolação. O corpo de Maria Estéia Bueno vai sendo levado para o seu destino final, no cemitério da Consolação, onde há grandes personalidades paulistas e brasileiras. É um adeus à nossa extraordinária, fantástica Maria Estéia Bueno. Eu vou te confessar uma coisa, viu, Saretão, eu era daqueles caras que eu, por exemplo, sempre havia opção, né, o Sport TV transmitia, a ESPN transmitia, com todo o respeito aos grandes profissionais que havia nas outras emissoras, eu sempre assisti os jogos com a Maria Estéia, porque ela tinha um jeitão de comentar, e ela, como foi gênio, né, era uma coisa que você assistia um jogo com o Neymar hoje, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo comentando, mais ou menos isso, um jogo de futebol, já que estamos falando em Copa do Mundo. Eu ouvia, eu assisti o jogo muito mais por causa da Maria Estéia do que praticamente quem estava jogando. Eu estava contando outro dia que ela contou com tanto carinho, como o Federer a tratava, que o Federer, e todos os atletas, mas o Federer já é um gênio, né, é talvez o maior tenista de todos os tempos, diz que o Federer, toda vez que a via, ela contou isso com uma humildade muito grande, a reverenciava, e você tem razão, no Brasil as pessoas não reconhecem mesmo, em vida, em morte menos ainda, mas essa é uma pessoa que não está, aí no caixão está o corpo dela, porque na realidade, o que ela representou, não cabe nesse caixão, sabe? Não cabe nesse planeta. Ela já está em outro plano, mas foi uma das grandes heroínas do Brasil nos esportes, uma das grandes atletas mundiais, o mundo inteiro está chorando a perda da Maria Estéia Bueno, e tem gente que nem conhece a Maria Estéia Bueno no Brasil, exatamente por causa dessa falta de cultura esportiva, em todos os sentidos, que os governantes nunca nos deram acesso, nem a cultura esportiva, nem a cultura nenhuma, tem 16 milhões de analfabetos do Brasil, sempre quiserem nos manter ali, daquela linha de saber pouco dos nossos heróis mesmo, essa é a grande realidade. Estamos perdendo aí, uma das maiores tenistas de todos os tempos, para você que não sabe quem foi, e um ser humano assim, fantástico e adorado no mundo inteiro da Estaretão. Você sabe que ela reclamava muito que ela não tinha o reconhecimento no Brasil, né? E aí a gente, se a gente fala, pô, eu estava brincando hoje na redação aqui na Band, eu falei, cara, se ela tivesse feito o que ela fez hoje, hoje, com a quantidade de título que ela tem brasileira, com essas mídias sociais, com patrocínio, ela ia parar o Brasil, ia ficar todo mundo atrás dela. Só que ela ia numa época que não tinha isso, e o brasileiro, como a gente está falando, que não tem essa cultura, ninguém sabe quem é agora. Ela parte, até me perguntaram ontem, qual é o legado que ela deixa? Eu acho que o legado da Marista Ebueno começa agora, porque todo mundo está conhecendo a Marista Ebueno. Que coisa, é isso mesmo. Até os tenistas de 10, 11, 12 anos. Mas é isso mesmo. Você fala, pô, se você já se inspirou na Marista Ebueno, eu falei, não, eu nunca me inspirei nela. E ela tem que ser inspiração para todo mundo, né? Só que agora que ela partiu, eu acho que fica essa história. Ela parte, mas o legado dela começa agora, porque a história dela começa a ficar viva agora. Não, e a molecada vai saber quem é. Agora vai saber quem é, exatamente. Porque tem um detalhe também, os ingleses, né, desde os tempos, tem imagem de jogo de futebol na Inglaterra de 1800. Aqui você procura saber quem foi o Frederic, você não consegue saber, porque não tem imagem. Você procura saber quem foi o Leônidas da Silva, você não vai saber. Agora entra nos sites de tênis aí, principalmente os ingleses, e procura saber quem foi a Marista Ebueno. Você vai sentir orgulho da Marista Ebueno. Não vou muito longe, não, né? Não vou muito longe, não vou nem lembrar do Thomas Koch. Eu não vou lá do Thomas Koch, eu vou agora o Guga. Eu vou agora o Guga. Muita gente nem fala mais do Guga, e o Guga foi a nossa última grande referência, depois da Maristé passando pelo Thomas Koch. Foi o Guga, e as pessoas já estão esquecendo também. Esse é o grande detalhe. Então, você tem razão em toda a crítica que você faz, mas aqui fica o nosso reconhecimento por essa mulher, que era fantástica como ser humano, maravilhosa como ser humano, magoada por não ter esse reconhecimento no país, mas foi, repito, uma das maiores atletas de todos os tempos. E você é inteligente como é, além de ter sido um grande jogador, hoje é um grande comentarista, é um grande parceiraço, mas você é inteligente como é, você matou a charada. É, precisou a Maristé morrer, porque um dia a gente vai morrer mesmo, né? É para as pessoas descobrirem quem ela é, né? É, exatamente. É meio que, é duro falar, mas o Brasil é assim, né? É como um escritor, um cantor, que começa, depois que ele morre, o livro dele começa a valer dez vezes mais. Só que quando ele está vivo, ele não tem dinheiro para comer, né? Mais ou menos isso. E a Maristé Buenso sofria muito com essa falta de reconhecimento. Ela passou bastante dificuldade financeira nos últimos anos, né? Não tinha onde morar direito. Ela estava numa situação muito difícil e depois com essa doença, né? Que acabou se espalhando no corpo, ela parou até de comentar, tal. Que ela estava como comentarista de tênis. Mas é triste, só que eu procuro lembrar da Maristé com muito orgulho, como eu falei, por ter sido tenista e ela ter representado tão bem, tão bem uma mulher, né? Naquela época, totalmente diferente. Uma mulher difícil, mas se hoje é difícil, imagina naquela época uma mulher se destacar, brasileira, jogando tênis, né? Que era um esporte totalmente desconhecido aqui. Então, ela foi uma guerreira, foi uma vencedora. E eu acho que a palavra que me vem no coração, né? Daqui um mês, dois anos, dez anos, falar e a Maristé Buenso? Vai ser respeito. Eu acho que a palavra que resume é respeito pela mulher que ela foi. Bom, esse é um momento histórico, né? O adeus, a partida desse plano. Uma das maiores atletas, reverenciada como tal pelas forças militares aí do estado de São Paulo. Uma das maiores atletas do mundo em todos os tempos. E uma grande heroína do esporte nacional. Que, como o Sareta disse, não teve o reconhecimento necessário. Aliás, as autoridades brasileiras mal reconhecem o povo brasileiro. Quanto mais os seus heróis, que são os que dignificam de verdade a nação. Aquilo que prevalece é corrupção, roubalheira, bandalheira e tudo mais. Os nossos verdadeiros heróis, esses a gente costuma esquecer. Daqui a pouco ninguém fala mais do Pelé, daqui a pouco ninguém fala mais do Guga. Nós vamos lembrar do Marim, que roubava a medalha e hoje está preso lá nos Estados Unidos. Esse aí, nós vamos do Marco Polo Del Nero, do Ricardo Teixeira. Esses aí nós vamos lembrar sempre, pelos que fizeram de errado. Mas a gente tem que aprender, como em outros países, a reverenciar ídolos, heróis e heroínas, como a Maria Ester, que representaram tão bem o Brasil, em momentos de extrema dificuldade, onde o esporte não tinha simplesmente patrocínio nem apoio nenhum. Adeus à nossa grande Maria Ester Bueno. E gostei do que você falou, viu, Sareta? Precisou ela morrer para as pessoas descobrirem que a gente tinha uma heroína do nosso esporte nacional e pouca gente sabia. E do nosso lado, né? Porque ela estava aqui, ela estava na nossa mão para poder escutar, para poder aprender, para poder conhecer e a gente não conheceu, vai conhecer agora. E acho que é uma lição, né? Para a gente valorizar o que a gente tem dentro do Brasil. Porque a gente tem muita gente talentosa aqui, só que a nossa cultura, mais uma vez, prefere falar do cara bom lá dos Estados Unidos, ao invés de falar do brasileiro que está aqui se matando dia a dia com muita dificuldade e conquistando e representando também o nosso país. Por isso que fica aqui até uma revolta como ex-atleta, né? Porque, ah, esse cara joga mal, esse cara não joga nada, mas o cara de fora sempre é bom. E uma lição que o mundo inteiro dá é o inverso. Porque se ela tinha todo esse respeito no tempo do tênis, praticamente, no torneio mais tradicional da história do tênis, que é o Wimbledon, se ela tinha tapete vermelho lá, eu acredito que os ingleses estão certos, né? Não somos nós que estamos certos em não reconhecer uma tênis do tamanho da Maria Esther. Sareta, meu irmão, beijo grande e obrigado por ter participado desse momento histórico que a gente está mostrando aqui na Band, tá bom, Sareta? Valeu, Doutor, um beijão, bom trabalho, cara. Um abraço grande ao nosso querido Sareta, que é um grande companheiro, um grande tênis. São imagens ao vivo de baixo. De cima tem o helicóptero da Band também, no cemitério da Consolação, aqui em São Paulo, onde a gente dá adeus à nossa querida Maria Esther Buemo. Ela só foi quatro vezes campeã do aberto dos Estados Unidos. Hoje, um cara sua para ganhar uma vez, ela ganhou quatro abertos dos Estados Unidos e três Wimbledon, que continua sendo o torneio mais tradicional, o torneio disputado na Inglaterra, em piso de grama. Ela tem 23 títulos, somando duplas e duplas mistas. É fantástica, nossa heroína Maria Esther Buemo, o nosso adeus à nossa querida Maria Esther Buemo, com reconhecimento do povo brasileiro, reconhecimento que ela nunca teve das autoridades do Brasil. Nosso adeus à Maria Esther. Mas pessoas como a Maria Esther é aquilo que eu disse, por exemplo, da morte do Luciano do Vale. E repito aqui, pessoas como ela não morrem. Essas pessoas têm o seu legado que fica aí e que quem não conhecia, com certeza vai conhecer agora com matérias divulgadas, procurando na internet, vai pesquisar quem foi a Maria Esther. E aí E aí Obrigado.